Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje, como vocês já leram aqui no Titu, eu vim contar pra vocês como eu me organizo nessa vida de blogueira, nessa vida de digital influencer e também algumas novidades que nos esperam nesse mês de outubro, né? Então se você conferir quais são essas novidades e como eu me organizo, né? Se você também é aí minha amiga de trabalho, de youtuber, de blog, de digital influencer e quer conferir tudo como acontece por trás das câmeras, como é essa minha organização, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, o cronograma que eu sigo aqui no canal no YouTube, quem me acompanha há algum tempo sabe que é 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, sem perder o nosso foco, né? Que é passo a passo de make, esclarecendo dúvidas de vocês e tudo mais. Mas tudo começou lá no blog, né? Que por sinal, gente, eu preciso voltar com tudo aí, eu tô me organizando pra voltar com conteúdos legais pra vocês, muitas resenhas, tudo começou lá no blog com resenhas, passo a passo de make, né? Mas eu tô sempre atualizando por lá todos os conteúdos que saem aqui no canal no YouTube, eu sempre deixo a lista dos produtos lá, fotos, detalhes e tudo mais. Mas também, né? Tem Instagram, Snapchat, tem muita rede aí pra gente atualizar e se você for parar pra pensar, você tem que se organizar porque senão você se apega a uma e esquece a outra. Eu sou um exemplo disso, eu sou muito apegada ao Instagram, apesar de eu não postar com mais frequências, é algo que eu tenho que fazer, né? No mínimo umas 3 fotos por dia. Eu posto às vezes uma, duas, tem dia que eu não posto, mas eu tô sempre ligada por lá, tô sempre respondendo os comentários, vendo as fotinhas de vocês, então eu sou apegada ao Instagram. E Snap, eu gravo quando tô aqui gravando, eu sempre faço os bastidores por trás ou quando eu vou em um evento e tudo mais. Mas, gente, é importante você ter essa organização, né? Então, o que tem me salvado hoje, no momento, desde o mês passado e de agora em diante eu tenho conseguido me organizar, foi o meu planner. Sim. Quem me acompanha nas redes sociais, Instagram, Snapchat, viu? Que eu fiz um investimento nesse planner aqui, que ele é mara. Eu já tô aprendendo a lidar, ó. Ele é assim, ele vem com o meu nome aqui, ele é todo personalizado. Eu já vi vários vídeos aqui na internet de meninas mostrando o seu planner, como organiza, como decora. E faz tempo, sabe, que eu tava querendo investir. Se eu não me engano, desde o começo do ano, nós já estamos no final, né, caminhando. Mas eu senti a necessidade agora. Ele é assim, todo personalizado, ele é listradinho. Por sinal, é bem grandinho também, ó. Então, não é uma agenda comum, tem muita gente que acha que o planner é uma agenda. Não, gente. É realmente, é... Não uma agenda, que eu acabei de falar que não é agenda. Vamos se dizer, uma agenda, mas detalhada, mais completa. Por quê? No planner, ó, esse daqui, ele vai de setembro a junho. E aqui, ó, ele vem a semana. Aqui tem todas as minhas tarefas. Mas, na verdade, aqui não é a semana. Aqui é o mês. E ele é todo personalizado. Ele vem com essas fitinhas adesivas com o número pra você colar. Tipo, dia primeiro, né, dois, três, quatro, cinco. E aí vai até o final do mês. E aqui eu anoto todas as minhas tarefas, gente. Todas, todas, todas. O que eu vou fazer, os vídeos que eu vou postar aqui no YouTube. Então, isso tem me ajudado bastante. Eventos que eu vou frequentar pra não esquecer, porque era uma coisa que eu esquecia muito, gente. Por exemplo, tem um evento amanhã. Eu só ia lembrar ou quando eu acordasse e aí eu ouvisse mensagem. Ou até mesmo a marca ou a loja publicou alguma foto, né, dizendo do evento. E aí eu lembrava do evento. Agora não. Agora fica tudo anotado aqui. Esse aqui foi o meu mês de setembro inteiro. Eu anotei aqui todas as ideias de vídeos. Os compromissos que eu tinha. E aí eu sempre anoto com uma caneta azul. E aqueles pontos importantes eu deixo com uma caneta colorida. Então esse aqui é o meu mês de setembro, que chegou ao fim, né. Mas eu consegui me organizar bastante. O mês de setembro foi bem agitado. Teve boot fair. Teve o lançamento, né. O lançamento não. A criação do nosso batom. O batom Camila Nunes. Então eu anotei todas as ideias aqui. Todas as minhas conquistas. E no mês de outubro não vai ser diferente, gente. A grande novidade que eu tenho pra contar, né. Já vou pra novidade. É que no mês de outubro a gente tem um encontro marcado. Dia 15 e 16 lá em Fortaleza. Então eu tô doida pra encontrar com vocês. O nosso encontro é em parceria com a Skaf Cosmetics. Que é a nossa marca parceira. Eu sou embaixadora da linha Keramax. Então eu vou estar lá em Fortaleza pra encontrar com vocês. E já tá tudo anotado aqui, claro. O mês de outubro já também já tá recheado de novidades, ó. Tem muitas ideias de vídeos. Então o que eu vim mostrar pra vocês hoje é que, gente, sem dúvida, você anotar no papel faz toda a diferença pra sua organização. Então eu tô amando me organizar no Plane. Então esse meu Plane valeu super a pena o investimento. É lá do site My Plane Colibre. E, gente, é um site todo novinho. Ele tá muito fofo. E, gente, foi baratex. Eu vou deixar o site aqui embaixo, tá bom? Pra vocês irem lá conferir. Porque eu já fiz uma pesquisa aqui na internet. E o Plane, ele é um investimento alto. Mas a loja My Plane Colibre, você encontra, assim, uma variedade legal e com preço em conta. Então, sem dúvidas, eu me apeguei. Mais um motivo pra mim me apegar, né? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir como eu organizo, né, o meu mês, a minha semana, os meus dias, as ideias de vídeo aqui pro canal. Lembrando do nosso encontro em Fortaleza, tá bom? Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo e também lá nas minhas redes sociais. Então fiquem ligados. E é isso. E lembrando, né, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim, tá bom? Deixa aqui nos comentários, me contando como você se organiza, como é o seu dia a dia, que eu vou adorar saber, tá bom? E se inscreve aqui embaixo pra conferir e pedir nota que eu vou postar em breve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.